São 11 horas e 11 minutos, a Maria Eduarda Vieira tá aqui no nosso estúdio pra trazer uma história de Partiu Coração. Uma moradora de... da onde que ela mora? É Abolição também ou Duda? É Padre Miguel. Padre Miguel. Ela mora em Padre Miguel, nos procurou, bastante nervosa e preocupada com o marido dela, que é acamado, porque eles estão sem energia nesse calorão e os medicamentos utilizados pro tratamento dele já começaram a estragar, né? E é sem energia? Frequentemente, né? Vai, volta, corta, corta, volta, corta, volta, é impossível você ter uma previsibilidade, organizar a sua vida, conservar as suas coisas numa situação de doença, de necessidade de cuidados, só se agrava. Duda, e aí, bom dia. Oi, Andrasa, bom dia pra você, pro Pinho, pro Zé e pros nossos ouvintes, como você disse. Essa situação já aconteceu outra vez, é a quarta vez que isso acontece. Então, a Dona Luzia e o seu José moram em um apartamento, ali em Padre Miguel. Eles pagam a conta tudo em dia, ela tem tudo certinho. Eu conversei com ela, ela falou, olha, a gente paga, inclusive, antes da conta chegar, porque o meu genro faz isso pela internet, mas é a quarta vez que eles cortam sem explicação. Eles já colocaram na justiça os outros três casos. Os dois deles, eles ganharam, e a justiça determinou que a Light, então, pagasse a monta, mas o episódio voltou a se repetir. No caso atual, a luz faltou ontem pela manhã, e ela diz que é sempre no mesmo horário, mais ou menos às 11 da manhã. Então, a gente tem 24 horas da Dona Luzia sem luz. Por que que isso está acontecendo? Essa é a pergunta que a gente não conseguiu responder ainda, e ela também não sabe. Ela falou, olha, já é a quarta vez que isso acontece, a primeira vez aconteceu há mais ou menos um ano atrás. A gente botou na justiça, pagaram a gente, mas simplesmente não dizem porque o corte acontece. A gente tem a palavra dela que vai explicar um pouquinho mais sobre a situação no apartamento dela, e depois eu trago mais detalhes. Tempo pra cá, eles estão fazendo isso, dizendo que a gente tem que pagar o TOI, aí entra na justiça, já ganhamos duas vezes, agora tem mais, fiz esse pra entrar. Tem um julgando que ficamos quatro dias sem luz. Com a conta paga, com tudo, eles me cortam a energia, entendeu? Não fala nada, aí fica dois, três, quatro dias sem, aí desaparecem aqui a Light. A Light já tem tudo informando. Meu marido é uma pessoa acamada com mal de Pax, perdeu já remédio na geladeira, cara. Tem que pedir a vizinha pra ligar, pra botar um ventilador. Desligou a parede que ele tem, por causa das feridas que deu aqui, então tem um colchão próprio, tá desligado. Vamos por partes. Logo no início da Sonora, ela diz que a Light tá obrigando eles a pagar o TOI. O que é esse TOI? É um termo de ocorrência e inspeção. É uma multa que a Light pede pra aquelas pessoas que, onde é apontado ligação clandestina, apague. Mas isso nunca foi apontado pra eles. Eles falam assim, obrigam a gente a pagar. E nunca foi apontado nenhuma ligação clandestina aqui. Ela segue o relato contando a situação que tá o marido dela. Como ela disse, o marido dela sofre de mal de Parkinson, está acamado. Além do calor que tá fazendo no Rio de Janeiro, e uma pessoa que está acamada precisa de um ar-condicionado, precisa de suporte, ele precisa de um colchão específico. Por conta de feridas no corpo, ela teve que desligar esse colchão onde ele funciona, onde ele deita porque não tem energia. E, além disso, remédios caros, que custam em torno de 300 reais, foram estragados por conta do corte repentino de energia. Além de ter a luz cortada, como eu falei, quando eu conversei com a dona Luzia, ela fala que gostaria de entender o porquê. Da última vez, eu perguntei quantas vezes você já ligou? Desde ontem lá, minha filha, já liguei várias vezes. Um funcionário da Light chegou a vir aqui em casa ontem à noite, e te perguntou, ah, vocês estão sem luz? Ela falou, sim, não é a primeira vez que isso acontece. Ah, então tá bom, vou mandar uma equipe aí. E não tinham mandado até amanhã desta sexta-feira, então ela tá... Quinta-feira, perdão. Ela continua sem luz agora. Sim. O que a gente apurou com a Light. Demandamos a Light. Falei, ó, expliquei toda a situação e disse que a senhora ainda estava sem luz. Eles disseram que iam enviar uma equipe pra lá neste momento. Mas sobre a raiz do problema, que é a repetição desses casos e a falta de explicação por conta desse corte, a companhia informou que vai precisar checar com um setor específico e ainda não teve um posicionamento concreto. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Eles pagam a conta, estão um dia com as suas obrigações. Eles mostram que estão. Vocês fabricam uma cobrança que traz uma acusação, que é o tal do TOI. Isso é uma coisa muito séria. A geração do TOI atribui a essas pessoas gato. Sim. Ligação irregular. A senhora diz que não tem. Vocês não conseguem provar que há. Ela tem que provar que é inocente pra vocês? Ela tem que provar que não faz ligação clandestina? Ou quem acusa que prove? Isso, eu devo dizer, inclusive, mereceria uma reparação moral. Porque está embutida aí uma acusação de desonestidade, de roubo de energia. Que história é essa? Essa família, essa senhora, esse casal, eles fazem gato? Tem gato nessa propriedade, nessa casa? Não tem. Então, continuam com essa conversa de TOI? Se eles estão com as contas em dia? E aí a gente entra na questão objetiva. Que a gente nem deveria ter de mencionar. Mas é que traz gravidade. E humanidade é questão. Não importa se a pessoa está camada ou não. Está em dia, paga a conta, tem que ter luz. Tem que entregar, tem que fornecer. Mas ainda tem, porque nós somos humanos, ainda tem o problema do senhor acamado, uma doença grave, que exige necessidades especiais, sem luz, desmobilizado, com remédio quebrando, estragando. E quem acompanha a nossa live agora consegue perceber que os aparelhos eletrodomésticos estão sem luz, mas no início do vídeo mostra um ventilador funcionando. Esse ventilador só está funcionando porque ela pegou a extensão e ligou a casa de uma vizinha para conseguir ter o mínimo de ventilação no quarto em que o seu Luiz está deitado. O que vocês acusam. Muito obrigado, Maria Eduardo Vieira. E aí a gente vai para uma outra questão, né, André Aza? Se não for comprovado, quem vai arcar com prejuízo? A gente está falando de um remédio de 300 reais que estragou. E fora a indenização, porque tem um aspecto moral aí. Outros medicamentos. Claro. Cara, é surreal. A Elaine e o Edésio escreveram para a gente ao longo da reportagem da Duda falando que o mesmo já aconteceu com eles, né, Zé? Isso, mandaram um áudio aqui para a gente. Vamos lá, Elaine participando com a gente. Então, eu também tive esse problema de Toya, não sei o nome direito, que eles alegaram que na minha casa tinha uma ligação clandestina, mas não tinha, nunca teve. Eu não tenho essas coisas. E provei, provei, mandei, fiz termos em punho, explicando que não era na minha casa. A minha senhoria também falou que não tinha nada. Conclusão, não aceitaram os meus termos, meus argumentos e ainda fizeram eu pagar uma dívida que não é minha, mas eu estou pagando porque eu fiquei sem luz. E eu só ia retornar a minha energia quando começasse a pagar. E o Edésio também mandou para a gente uma situação que está acontecendo com a filha dele na Penha. Bom dia, Band News. Bom dia, Andreasa. Bom dia. Bom dia. Rapaz, aconteceu isso aqui na rua Dionísio 88, na Penha. A minha filha vive sob ameaça todo mês de corte. Ontem eles cortaram a luz e a minha filha tinha acabado de receber 7 mil reais na justiça. Minha filha não tem, é zero de dívida, zero. Não tem nada que comprove dívida da minha filha lá. E todo mês eles vêm ameaçar de corte. Onde cortaram? Só que aqui, no caso, eles voltaram rapidinho e religaram. Voltaram para religar logo, logo, de manhã. Minha filha entrou na justiça e eles voltaram para religar. Está aí o relato do Edésio. Vou até pedir para você, Maria Eduarda Vieira. São relatos que chegam enquanto a gente traz a reportagem da Dona Luzia. Então, manda para a Light também essas duas situações. E aí, um outro ponto também importante de ser esclarecido. A Dona Luzia relatou e conversando na redação, a gente viu que várias pessoas adotam essa prática. Que as contas, às vezes, chegam na correspondência dela depois da data do vencimento. Então, ela pede para o sobrinho, é isso? O genro dela faz esse pagamento online, antes mesmo de chegar na... Quando eu morava na Vila Cosmos, isso acontecia mensalmente comigo também. A minha conta nunca chegava antes do vencimento. E aí, eu fazia igual o genro da Dona Luzia, emitia a segunda via para poder fazer o pagamento. É muito fácil e irresponsável cortar luz, fornecimento de energia das pessoas. É muito fácil. E ainda mais errando. Fácil demais. Errando, sem elementos para sustentar essa decisão. E depois, para religar, demora. De brincadeira. Nós vamos ficar em cima disso. E aí, nós vamos ficar em cima disso. E aí, nós vamos ficar em cima disso.